Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Eloisa, trazendo mais um vídeo de Hablagzinto com a minha mãe. Oi, mãe! Oi! Hoje vai jogar, sabe o que, gente? Ela vai jogar o da ilha e tem que pegar os pegadores que estão na sua ilha. Entrando aqui no jogo, e eu sou do time azul, mãe! Do azul? Vamos ver que time que é você. Eu queria ser do teu time, será que dá? Dá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É uma batalha de ilhas, pessoal. Cada um tem a sua cor. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus! Eu sou da... Não apareceu ainda. Entrei. Vermelha! Vermelha, então eu vou ter que te pegar. E o azul morreu. Todos do azul morreram. Já morreu? Já. Acabei de entrar, gente. Nem deu tempo. Mãe, atacou o amarelo! Atacou o amarelo! Atacou o amarelo? Vou tentar. Aham, tira. E com uma bazuca. Tirei, atirei. Tirei. Meu Deus! Como é que voou aí? Foi tu? Foi eu. Por que que tu voou desse jeito? Venceu, mas o vermelha venceu! Bom, eu não fiz nada, né? Só cheguei no final. Começando do zero agora... E mãe, eu vou te atacar uma... Eu vou... Qual que você é? Vermelho. Morri! Atacou uma bazuca. Foi você que atacou? Não, foi outro menino. Foi uma menina. Nossa, eu tinha acabado de chegar. Fiquei bem triste. Foi uma menina e eu tô atacando. Nossa, por que que... Meu? Mãe, eu peguei uma menina! Sério, eu peguei uma menininha do seu time! Eu não tô feliz. Tu pegou do meu time. Eu fiquei feliz. Eu fico triste, né? E agora? Eu tô mirando em você, a bazuquinha aqui, ó. Eu tirei nem você! Não gostei. Ai, eu tinha atacado minha amiga aquela hora, né, querida? Tô tirando. Mas não dá pra tirar com a bazuca duas vezes seguida. É porque ela tem que carregar. Nossa, caiu um negócio vermelho ali. Olha lá, no meio. O quê? É a sua base. A minha base caiu lá, né? Que engraçado. A bazuca demora muito pra carregar. Tu tá vindo... Eu tô vendo tu com a bomba. Acabei de atirar. Mãe, eu não tava fazendo nada pra ti. Desculpa, filha. Tiquei chorando. Desculpa, neném da mamãe. Eu não tô, neném. É o neném da mamãe. Peraí, eu vou ter falta de isso. Tô mirando no azul. Tô explodindo tudo aí, Heloísa. Tu tá aí embaixo. Tô te vendo. Subindo a escada. Eu tô subindo. Mãe, explode pra mim, por favor. Explodi o quê? Onde eu tô. Vou tentar. Não, não tô te achando. Eu não consigo ver daqui onde tu tá. Agora eu consegui. Fica aí parada. Não, eu tirei em mim. Olha aí, olha aí. Mãe, era pra ter atirado no teto. Cadê o resto das pessoas, gente? Só tá o vermelhinho e o azul, Helo. E tem o menino ainda aí, Helo. Se cuida. Tu acabou de atirar um míssil, né? Acabei. Morri. Porque eu ataquei seu time. Foi você que atacou. Caraca, destruiu. Ah, mas ainda tem um pedacinho de verde e de amarelo. Puxa, o vermelho foi detonado. E mãe, era pra você ter atirado no teto pra eu subir mais. Entendeu? Ah, tá. Eu não conseguia. Não tava conseguindo. Égua! O que tá acontecendo aqui? O quê? Olha aqui! O quê? Meu... Foi me só balançar minha ilha. Sério? De novo! Morri. Por isso que começou? Porque estavam atacando você? Ah! O que foi? Você morreu e eu morri. Sim, tem um menino me matando aqui, coisa chata. Olha o menino sem graça. Sabe o que vai acontecer com ele? Eu vou enfiar uma bazuca nele depois. Eu vou te ver o meu amarelo e você é do time azul. Eu sou do azul ainda. Aham. Eu vou pegar minha bazuca. Não, você é do time vermelho. Ah, verdade! Agora é do vermelho. Eu sou do azul. Uhul! Tô subindo com a minha bazuca que eu adorei. Uhul. E olha o que vai ser... Olha o que você vai levar. Um dano. Um danão. Porque eu dei uma bazuca e atirei no time verde. Tô tentando atirar em ti. Passou reto! Nossa, o verde tá sendo destruído! Vou enfiar uma bomba aqui no vermelho. Caraca, eu tô chocada. Uma bomba de verdade. O que foi? Morreu? Nossa, tem uma menina igual a você aqui. Eu achei que era você. Ficou pulando aqui. Quem ganhou? O green foi eliminado, o verde. Por enquanto tem vermelho, azul e amarelo. Eloísa, eu tô... Eloísa! Eu vi! Ai, agora tão atacando o azul. Já era pra mim, já. Já era. Eu vou te atacar com uma bazuca, né? Quase pegou em mim. Eu consigo ver quando tá vindo, ok? Olha. Tu vai vir aqui, é? Morreu! Ô, mãe! Ele caiu com a sua amarela, Luísa! Nossa! Olha que bom, amarelo! Foi detonado! Boa sorte, Luísa. Nossa, tem um menino quase me encurrando. O meu amigo da minha equipe, ele tenta me matar. Que sem graça. Porque eu não queria ser do seu tio. Olha o que eu fiz aqui. Eu sou do Timmy Rosa. Timmy Rosa? Que isso mudou de cor? Uf! Ah, tá quente! Não morreu? Ah, agora morreu. Amiguinha, eu te ajudo. Não precisa tirar em mim, né, mãe. Só calma, que eu tô ajudando a minha equipe. Acabei de tirar aí. Para com isso! Bum! Mãe, eu vou construir! Tu tava construindo? Tava. Ah, então era teu aquele negócio rosa ali? Uhum. Desculpa. Eu só tô fazendo a minha amiga. Ponto final. Ai, meu Deus. Coisa fofa. Baba. Baba, nada. Braba. Ah, tá muito feio. Ué, minha bazuca não coisa mais. É porque ela tá carregando, mãe. Ui, foi quase! Tu conseguiu desviar. Morri. A menina. Agora eu peguei a menina. Ah, não. Também não. Nossa, só tá o amarelo. Ainda tá o amarelo, vermelho e o azul. O vermelho foi destruído. E eu tô escondida. Eu tô vendo onde tu tá. Acabei de matar a tua amiguinha. Acabou com você. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Nossa. Eu tô vendo, eu tô construindo. Me mataram. Sabe o que vai acontecer. Eu fiquei tão focada em ti, que eu esqueci de me proteger. Bum! Vou tentar construir alguma coisa aqui. Eu vou tentar explodir. Eu já explodir sua amiguinha. Foi você que atacou aqui, querida. Qual? Agora sou eu que tô atacando aí. O amarelo foi eliminado. O azul tá vencendo. Eu vou explodir aqui esse vidro. Ai, ai, ai. Morri. Eu ia tentar. Ai, o meu foi eliminado, eu acho. Ai, não tem um pedaço, hein, do azul. O vermelho foi eliminado agora. Por que o azul foi eliminado já que tá construído? Quem venceu, gente? O blue. Eu sou o time vermelho e você é do amarelo. Se o azul foi o último, então a gente venceu, né? Não sei. Não? Vai sobrar o verde. Agora eu sou do amarelo e você é do vermelho. Aham. Bora lá. Eu amarelo. Ah, pena que vermelho é muito longe. Não é longe nada. É longe, eu não consigo atacar direito. Let it go, vai acabar com você. O menino acabou de vir aqui na minha ilha e me matou. Ah. Tá fichando. Nossa, ele veio aqui. Eu tô de cara. Corajoso. Elo, eu tô vendo que tu vinha aqui. Tu vai levar uma bazucada? Ah, tu saiu? Não gostei, eu tô vingada. Derrubaram a minha ilha. Boa. Meu. Só ficou parte dela. Papai, explode o telhado. Telhado? O vermelho foi. Tu era do vermelho? O vermelho já foi eliminado. Nossa, quem é que tá conseguindo fazer esse estrago? Eu vou explodir aqui esse vidro e tô vinhada. Coloquei uma bunda. Eu tô mirando no azul agora. Tu consegue atacar daí de cima? Não. Porque tem um vidro. Um vidro. Ah! Me botaram! Meu Deus! Meu Deus! Mas como conseguiram fazer isso? Como? Ficou só o verde e o azul agora. Eu acho que foi o azul que me destruiu. O azul é muito bom. Então, pessoal, se você gostou do vídeo do que mais? Da Batalha das Ilhas Coloridas. Então, deixa o like pra canal, que sim, pra ver todos os vídeos de novo. Tchau, tchau, tchau. Mua! Mua!